Música Acabou a entrevista, eu ia falar daquela história nossa do trem que a gente foi querer surfar, vocês precisavam de ver, gente. Dois, duas pessoas querendo uma aventura, aí a gente chegou na estação de Rio Grande da Serra, a gente saiu pra fora do trem, aí o trem fechou, a gente ficou pra fora com a mão na porta, não sei se você lembra. Aí o trem fechou. A gente começou a orar falando, perdoa nosso pecado, que o trem tava balançando em lamina. E o trem balançando, aí eu falei assim, pô Zé, a gente vai morrer, cara. Aí a gente ficou a mão na janela, segurou ele e falou, mano, abraça eu. Aí eu passei sua cintura, e o trem balançando assim, eu falei, mano, a gente vai morrer, cara. O mamão, esse aqui, a gente também indo pra igreja pra algum lugar fazer a obra e tal, e aí a gente não tinha dinheiro pra os esquemas, né. Sim. Só que aí, na nossa época, os caras deixavam a gente passar a catraca e tal. A gente correu, a gente nem passou a catraca. E o Rio Grande tinha uma, uma... Campo Grande, Campo Grande. Campo Grande, a gente pulava lá. Tinha um arame que dava pra passar por baixo. Aí o trem entrou no trem e ele ficou brincando de colocar o pé assim. Foi, foi. E ele tinha um Lecheval, mano. O Lecheval ficou preso na porta. Fechou, cara. E o trem começou a andar. E ele, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Levou embora meu tênis, cara. Levou. Ele chegou em casa, tomou bronca da mãe. Não, mas eu contei a história que eu cheguei em casa. Eu falei, é, o trem fechou a porta, eu nem vi, mano. Levou meu tênis embora. É muito pra história, né. Ah, cara, mas é da hora, cara. É isso aí. Vamos lá, vamos prosseguir. Aleluia! Digno Rei! Aleluia! Digno Rei! Aleluia! Sim. Não dormíamos? É verdade. Na noite varava, né, a gente tava falando de Deus. Às vezes a sua mãe, na nossa, você fala, vai dormir, ministro. É verdade. Ou a gente tava no monte, ou a gente tava falando de Deus na madrugada, ou a gente tava tocando ou sonhando com alguma banda. Por acaso, é uma banda Maná. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vemos.